Tem arranjo desde a porta de entrada. A sala da Edilúcia é um brinco. Ela não é atriz, modelo, blogueira fitness, nada disso. É gente como a gente. Foram as dicas de arrumação de casa que tornaram a enfermeira famosa na internet. Hoje ela tem 151 mil seguidores, a maioria mulheres. Esse aqui é o lugar preferido dela da casa. Parece uma cozinha de boneca. Olha quantas louças, o capricho em todos os detalhes. E aqui também é o seu estúdio de gravação, né Edilúcia? É aqui que você faz os seus vídeos e divide dicas com as seguidoras. Isso mesmo, Fernanda. Aqui é o meu mundinho colorido, onde eu divido meu dia a dia com as seguidoras. Onde eu posto a rotina de uma mulher, entendeu? Uma mulher real. Uma mulher de vida real, onde você arrumar sua casa pode se tornar muito prazeroso. Ela ensina, desde organizar os armários, a preparar comidinhas para os filhos e o marido. E aqui nada é servido sem antes arrumar a mesa. Segundo ela, é uma forma de demonstrar carinho. Todas nós podemos cuidar da nossa casinha, do nosso lar com muito amor, cuidar da família com muito amor. E no final do dia ainda está linda pro nosso amor. Os vídeos limpando a casa são sempre assim, dançando. É essa simplicidade que conquista tanta gente. Ela mostra que cuidar da casa não precisa ser sacrificante. Torna muito mais prazeroso quando você coloca amor, quando você coloca prazer naquilo que você faz. Até mesmo se você for lavar um banheiro, coloca uma música. Porque se você está desanimada, a música vai te colocar pra cima. Você vai ter que, até pra você lavar um vaso sanitário, você vai ter prazer em fazer isso. E ninguém sai da casa dela sem antes comer bastante. Já provei um pouquinho de cada coisa. E vou dar uma dica pra minhas telespectadoras também. Qual é? Façam essa gelatina com leite condensado em casa porque é deliciosa. Comida é o forte da Marina, outra dona de casa que faz sucesso nas redes sociais. Ela é nutricionista por formação e há dois anos começou a postar as comidas que faz no dia a dia. Tudo feito na cozinha do apartamento dela mesmo, sem frescuras. Elas gostam de receitas simples, práticas e rápidas. Elas não gostam de muita coisa sofisticada não. Elas gostam do prático e rápido. Esse macarrão ao molho branco com bacon foi campeão de curtidas. É a colher numa mão e o celular na outra. Agora eu vou passar pra um outro recipiente e vou jogar a cebolinha verde por cima. E o marido, ai que sacrifício, é o cobaia de tudo. Sem sombra de dúvidas, né? Aí a parte da controle de qualidade é meu. Esse consultor em marketing digital explica que muitas tentam. Mas o sucesso vem justamente pra aquelas que não fazem tipo, que mostram o que realmente são. E assim despertam no outro uma identificação. Humanizar o conteúdo é entender que por trás de marcas, por trás de perfis existem pessoas. Então, ser você, trabalhar essa pessoalidade, trabalhar a sua personalidade através de palavras. Ou seja, quando a pessoa é humana dentro de um ambiente social, rede social, nós estamos falando aqui, as pessoas conseguem ver o brilho no olhar daquela pessoa que está intermediando aquele assunto. Eu amo ser chamada de Amélia. Melhor coisa. Se todo mundo espalhasse essa luz e esse amor, gente, o mundo seria mais feliz. E aí